A BC e a América fizeram o clássico do Rio Grande do Norte na Arena das Dunas, que será uma das 12 sedes da Copa do Mundo. Assim como outros estádios construídos para o Mundial, a Arena das Dunas ainda tem muito por fazer. Faltou apenas 40 dias para o início da competição. O jogo da tarde deste sábado entre a BC e a América teve um clássico potiguar, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, da Série B, e terminou com vitória do ABC por 2 a 0. Mas o que seria um teste final para os Jogos da Copa do Mundo acabou não ocorrendo. Isso porque as arquibancadas provisórias, que deveriam ser entregues no dia 1º de maio, totalizando mais 10.600 lugares, ainda não foram instaladas. Para abrigar os Jogos da Copa, a Arena das Dunas terá de ter pelo menos 40 mil assentos disponíveis, capacidade mínima exigida pela FIFA, mas atualmente o estádio oferece 31.400 lugares. O governo potiguar é o responsável pela construção da Arena das Dunas, ao custo de 400 milhões de reais, segundo o portal da Copa do governo federal.